olá amigos vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de um teclado baratinho aí no mercado livre olha só como que veio entrega prioritária né entrega full pelo mercado livre mesmo vou deixar o link na descrição é um tecladozinho rgb de led mas é baratinha de entrada para quem está precisando como eu de um teclado novo né só pra salvar aqui vamos fazer um bote para ver como é que ele vem vou deixar o link na descrição é como eu disse existe até um tecladinho mais barato do que esse cadê o teclado aqui ó mas eu optei por esse daqui tem uns que é tudo preto né olha só o tamanho só porque eu tô precisando né modelo transparente existe uns mais barato mas não tem tanto negócio de rgb e olha só vem novinho no plástico é somente o teclado não tem mouse tá por isso que é que é barato e ele tem uma estrutura aqui ó eu comprei este modelo porque um modelo mais barato do que esse parece não tem essas fileira separada de f1 f2 e f3 tá é tudo embutido já com outros tem que segurar até que apertar é ruim para caramba então optei por esse que é tipo padrão teclado padrão né os f tudo separado únicos que eu preciso utilizar isso aqui com os comandos aqui nos jogos tá e ele é transparente vamos ligar ele aqui pra gente ver eu vou ter que aprender aqui como é que controla as funções aqui do do led não sei se é automático não tô vendo nenhum botão de função de led aqui então a gente já liga aqui no computador é o e agora vamos ver se ele vai achar aquilo Ele está procurando Está instalando aqui Instalou USB de vista Instalou Já apareceu aqui Ele até que é pequeno Cabe sossegado aqui Agora um LED aqui Que eu não sei como é que acende Ah, scroll aqui Iluminação aqui Perto aqui ele já até acende É isso aí Três tons direto, não sei se muda ou não Mas está bom, só para eu poder usar aqui Beleza então galera Foi link na descrição Quem estiver precisando de um tecladinho Básico com LED RGB Vai estar aí Bacaninha E até forte, porque aqui está bem claro Onde eu estou Então é isso aí Beleza Bacaninha Bacaninha